Olá amigos, hoje estamos aqui para responder umas questões sobre o pêndulo, como limpar e armazenar seu pêndulo. O pêndulo, como já falamos lá naquela série de três vídeos, aqui nesse card, o pêndulo é um leitor de energia. E eu faço a utilização do pêndulo para a leitura de chakras. Então, o que ocorre quando eu passo pelo chakra e o pêndulo gira no sentido anti-horário ou fica rodando ou trepidando, muitas vezes. Não é que os chakras estejam bloqueados. Os chakras simplesmente não podem bloquear. Eles são como uma usina de energia. Uma usina de energia, se bloqueia, acontece o quê? Não fornece mais energia. Então, todo o sistema entra em colapso. Os chakras não ficam bloqueados. Nem precisam ser limpos, porque eles estão ali trabalhando desde que nós nascemos, até quando morremos, que é quando eles param de trabalhar. O que o pêndulo lê são nossos sãs caras. O que são os sãs caras? Sãs caras são as nossas negatividades. Na hora que a gente tem uma emoção muito grande ou um acesso de raiva ou um acesso de ciúmes qualquer emoção, qualquer ação que desencadeia uma emoção no nosso sistema o que ocorre é que acima da área que é onde os chakras estão trabalhando ficam depositados essa densidade que a gente chama de sãs caras. Então, o que o pêndulo detecta são os sãs caras ali na frente dos chakras. Não são bloqueios em chakras. Não é o chakra que está rodando ao contrário. Não. O que o pêndulo lê é a densidade na frente dos chakras. Mas os chakras não se bloqueiam. Porque se os chakras bloquearem nós morremos. Então, consertar esse erro talvez de interpretação. Então, o que nós fazemos no trabalho energético é limpar os sãs caras que são essas emoções do nosso dia a dia. nada pode interromper bloquear, sujar o funcionamento deles. E aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como limpar e armazenar o seu pêndulo. As pessoas que usam o pêndulo para mesa radiônica para fazer perguntas não precisam de limpeza a não ser que carreguem o pêndulo na bolsa sem o cuidado devido e aí essas influências eletromagnéticas do celular da TV deixam o pêndulo em qualquer lugar ninguém pode manusear seu pêndulo. O pêndulo é de utilização pessoal ele está ali conectado com a sua energia qualquer outra pessoa que manuseie seu pêndulo vai misturar a leitura vai contaminar porque o pêndulo ele tem uma conexão com o dono você pode mostrar o seu pêndulo mas você não pode deixar ninguém pegar nem usar seu pêndulo você pode a pessoa ah que bonitinho pode olhar mas não pode pegar porque há uma conexão sua com o pêndulo quando outra pessoa pega seu pêndulo já mistura energia aí você vai ter que limpar o pêndulo esse aqui é meu pêndulo de madeira o que limpa madeira é o vento depois de trabalhar com ele na leitura dos chakras normalmente eu deixo ele em frente a uma janela aberta pendurado e o vento limpa a madeira ele fica aí tomando o vento e já fica limpo então para os pêndulos de madeira melhor forma de limpar é o vento porque é o elemento da madeira essa aqui são pedras selenita uma polida e outra bruta a selenita é uma pedra maravilhosa todas as pessoas que usam pedras ou pêndulos de pedra devem possuir vários tipos de selenita pois elas em contato com as pedras fazem a limpeza das pedras então a selenita usamos para limpar os pêndulos de pedra devemos armazenar nossos pêndulos em locais de couro porque o couro ele é um material morto então ele não deixa passar energia de fora para dentro ele é um bloqueador de energia então a gente guardando aqui uma selenita laranja pequena eu uso sempre guardadinho aí nessa minha bolsinha de ratinho de couro junto junto com meu pêndulo de pedra de turmalina negra então eu posso carregar meu pêndulo dentro da bolsa em qualquer ambiente e ele não vai receber energia eletromagnética de celular das pessoas porque essa bolsinha de couro ela bloqueia a energia de fora para dentro então a melhor forma de armazenar os pêndulos é em bolsas de couro que aí você mantém o seu pêndulo limpo das energias exteriores hoje nós que usamos ou passamos por local muito carregados energeticamente os pêndulos de metal devem ser limpos na terra bem sabemos que é a terra aonde se aterram metais para o que grandes potências eletromagnéticas dos nossos computadores é a terra que recebe o magnetismo então para limpar pêndulos de metal sempre em contato com a terra você usa o pêndulo depois coloca ele na terra no dia seguinte ele já estará bom para o uso assim nunca misture seu pêndulo com outras pedras a pedra ela é muito sensível então ela é um captador de energia e ela se suja facilmente então tenha sempre selenita você vê aqui a selenita no meio das pedras mas eu nunca boto meu pêndulo de pedra no meio de outras pedras porque as pedras estão sempre captando a energia do ambiente fazendo limpeza do ambiente eu as vezes uso pedra mas eu nunca coloco meu pêndulo no meio de outras pedras tenha também sempre a mão mais de um pêndulo aqui meu outro pêndulo de cristal eu sempre levo os dois na mesma bolsinha quando ele quebra ou racha ele não presta mais aí você põe ele na terra usa só como enfeite então você vê a praticidade que é o pêndulo para ser utilizado o de pedra de fácil utilização e limpeza aqui temos os canais energéticos do corpo os chakras e aqui as 72 mil nadis que compõem a base do nosso corpo físico essas nadis que trazem o funcionamento do nosso corpo nosso corpo ele é como uma máquina que sem as nadis fica desligada as nadis fazem parte do nosso corpo energético na medicina chinesa e acupuntura ela também é chamada de meridianos as nadis e os meridianos são nossas veias energéticas e são a mesma coisa espero que o conteúdo tenha sido claro e se restou alguma dúvida pode comentar aqui embaixo ou fazer perguntas até o próximo vídeo dê o like se gostou do vídeo se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito para que esses vídeos novos que eu vou postando possam aparecer na tela de vocês não é inscrito não é inscrito não é inscrito não é inscrito Obrigado.